Muito bem, vou fazer um vídeo hoje usando a calibre 20, vou deixar essas caixinhas aqui, vou tirar essas caixas de papelão, essa aqui também, nenhuma perfuração, a distância mais ou menos, puxei a trena, 30 metros, vou dar dois disparos, um em cada caixa daquelas ali, nos 30 metros, e dois disparos nessas madeiras aqui, não tem nenhuma perfuração também, ali também não, aqui, cadê ele, 14 aqui, 15 metros aqui, tá travando o celular, eu vou fazer esse vídeo, porque eu andei vendo uns vídeos com as calibre 36, novas, 8 e CBC, cara, um fiasco, tá, eu nem sei, mas essa aqui deve agrupar mais, esse calibre 20, pro teste eu vou usar o que? Chumbo 3T, tá, esses cartuchos são recarregados, tá, e esses dois são 3T originais de fábrica, ok? Vou usar a 20, vou atirar com o cano de cima, não vou usar o choque externo, porque o cano de cima tá com choque interno número 2, pra chumbo grosso não é, não, o full não, às vezes não sai tão bem como o 2 ou o 3, então eu vou posicionar o celular aqui, pra pegar, eu efetuando os disparos ali, opa, caiu, vou lá, Obrigado. 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 30 metros, eu tirei baixo, deu baixo o 3T de fábrica, deu um grupo bem bom, 15 metros, rumbo grosso, esse é o recarregado, aqui o de fábrica. Aceitável, poderia ser melhor, mas entre o recarregado e o de fábrica, não vi grandes diferenças, agora nos 30 metros, não ficou legal não. Então, 3T eu calculo que sejam, não faço ideia, 12 bagos de chumbo, acho eu. Aqui cruzou um por baixo, aqui cruzou também um por baixo e 3, 5, 5 pegaram nessa caixa aqui, não foi muito bom não. Agora o 3T de fábrica, eu vi que eu tirei um pouco baixo. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, outro aqui do lado. Pegou 5 também, mas poderia ser melhor, não gostei muito do resultado não, mas vamos postar assim mesmo, o resultado é esse aí. Um abraço a todos aí. Tchau. Tchau.